Será que é possível diagnosticar a artrite somente pelo raio-x? O diagnóstico da artrite reumatoide depende muito da sua queixa. O exame físico, os exames laboratoriais e também o de imagem do raio-x, então ajuda bastante. Então, dependendo da sua queixa, esse exame físico, mesmo com os exames de sangue normais e os achados do raio-x, pode levar, sim, ao diagnóstico da artrite reumatoide, óbvio. E se tiver dúvidas do diagnóstico, é sempre importante conversar com o médico para ele confirmar ou excluir essa hipótese. O raio-x é um exame rápido, gente, indolente, ou seja, ele acaba também produzindo imagens da estrutura interna, principalmente dos nossos ossos. Então, ele tem uma tecnologia de raio-x que é usadas para examinar óbvias partes do nosso corpo. Vai poder verificar fraturas, infecções, na maioria dos casos. No caso da artrite, o raio-x das articulações pode relevar sinais da artrite, sim, realizando um exame ao longo dos anos, por imagem, que pode ajudar muito o nosso médico aí a determinar se a minha artrite está piorando, se a sua artrite está piorando, se já tem alguma deformidade, tá bom? É sempre importante lembrar que serve, o raio-x, ele serve para todos esses diagnósticos aí em relação aos nossos ossos. Para criar uma radiografia, a gente é direcionada para o modo que a parte do nosso corpo, ela vai ser imaginada e vai estar localizada entre uma fonte de raio-x e um detector de raio-x. Então, isso vai determinar o diagnóstico da nossa artrite, sim, vai mostrar se você está tendo alguma alteração aí nos seus ossos, se você vai ter alguma alteração aí relacionada à artrite, sim. Por isso que é muito importante você fazer o seu raio-x para que possa ver outras manifestações relacionadas aí à sua artrite reumatoide, tá bom? Então, essas radiografias, né, o raio-x, eles são tipicamente os primeiros exames de imagem solicitados para os pacientes com artrite. As principais características radiográficas da artrite reumatoide são a rarefação óssea perarticular, que é o estreitamento simétrico do espaço articular, as erosões ósseas e o edema dos tecidos moles aí, tá bom? Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso, então, esses são alguns exames de imagens aí, no caso aí, o raio-x. Eu sei que muitas pessoas também perguntam, mas será que é possível ver a inflamação no raio-x? Olha, as outras doenças que podem ser detectadas a partir do raio-x, pode ser da bacia, da doença de pégeno, conhecida como ossos frágeis, inflamação no sacro ou osso ilíaco, da osteoporose, da artrose, da espondilite anquilosante, que é uma espécie também de artrite inflamatória nas regiões, tá? Muita gente tem essa dúvida em relação ao exame de imagem, né? Ele detecta, sim, porque através do exame de imagem dá para acompanhar a progressão da doença, né? Até o ultrassom, a ressonância magnética, são muito utilizadas, tá? No caso aí do ultrassom, ele vai detectar se a inflamação das membranas e a ressonância mostra fielmente a articulação e o seu grau de comprometimento também, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo aí, né? Que você que estava com dúvida para saber se a artrite aparece no raio-x, sim, ela aparece sim, tá bom? Olha, deixa o seu like, comente, compartilhe e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muito Além das Juntas, eu sou a Renata, espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus, deixa o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, tá bom? Todo final do vídeo eu leio comentários, então bora ler. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos ler então aqui, ó. No vídeo, como é feito o diagnóstico e tratamento da lombalgia, um beijo para a Francinete Souza, que ela falou boa noite, obrigada pelas informações, um abraço. Um abraço para você, Fran, como é que você tá? Espero que você esteja super bem aí, tá bom, meu amor? Espero mesmo que você esteja super bem, com a graça de Deus, tá? E é assim, gente, não tem mais comentários, deixa eu verificar aqui, não tem mais comentários, mas continue sempre comentando, deixando a sua opinião, se você quer ver um vídeo específico aí, olha Renata, fala mais sobre tal assunto e tal, que daí eu faço com muito carinho, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide no Talenda Juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.